Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melô, eu sou o Caio Nobre, sim bora para mais um conteúdo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim rapaz, finalmente nós temos Edge liberado aí nessa madrugada de terça-feira e é claro que eu não poderia deixar de trazer um videozinho aqui para a gente poder conferir o gameplay do personagem, o seu modo arcade ali com a sua historinha no Street Fighter 6, então a gente vai conferir tudo juntinhos aqui hoje, sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, não se esqueçam do likezão, poder dar essa força aqui no canal, se inscreve aí se você não for inscrito e ativa o sininho das notificações para vocês não perderem absolutamente nada dos nossos conteúdos aqui no canal, beleza pessoal? Então sem mais delongas, bora lá no Arcade História, olha só quem já está disponível aqui para a gente, o servidor nesse horário que eu estou gravando aqui, cara, duas horas da manhã, o online ainda está off, mas ele já consegue pegar o personagem no modo treino, no modo arcade aqui também na história, desafio de combo e tudo mais no Fighting Ground, tá? Então a gente já pode pegar ele ali e ir treinando até eles disponibilizarem o servidor mais uma vez, compete ali com alguns balanceamentos que eles vão trazer, mas edizão da massa já está disponível meus amigos, ó, todas as cores aqui do personagem, vamos passar aqui rapidinho para vocês verem, ó, cor tradicional, cor número 2 com a jaquetona branca ali, ó, vai dando uma mudada na cor também no tom da calça dele, ó, esse verde aqui também da jaqueta dele muito massa, amarelo também ficou bem da hora, esse aqui preto que eu estava usando aqui agora há pouco, porque eu brinquei um pouquinho com ele no modo treino, né, bem legal também, ó, esse laranja com a mistura de roxo aqui também ficou bem massa para o personagem, olha aí, ó, um aspecto mais rosado com um pouco de roxo ali também, bem legal, esse azul escuro com um pouco de vermelho também, olha esse roxo, cara, muda até o cor do cabelo dele ali, ó, que da hora, massa, e a cor número 10 aqui também, que é a última dele, ó, uma espécie de vermelho ali também, bonina, misturado com azul e tal, o cabelo dele branco, as luvas brancas também, vai mudando o calçado, bem legal, bora lá, 5 estágios, normal, história, bondage, tudo bonitinho aqui, simbora! Aprenda um pouquinho, Outras cobaias iguais a ele, ó, Hummm Eu queria lhe dar um gosto de liberdade, como eu já tinha, Eu sabia, mas... O momento que eu conheci eles, eu sabia... Algo que tudo isso trouxe todos nós juntos... Uma conexão mais profunda... Uma conexão mais profunda... Uma conexão mais profunda... Fui, equipe, parceiros, bondades, o que você quer dizer, Ah, que da hora, mano... As roupas, a do Ed dos 5... Uma coisa que nós podíamos fazer... Separarmos para poder procurar outros iguais a eles... Vários esconderijos bizarros, nice! Isso não vai ser fácil... Não há dúvida que nós teríamos que cuidar do tráfego que deixou do chá de Chatteloo Não há dúvida que deixou do chá de Chatteloo Não há dúvida que deixou do chá de Chatteloo Boa! Boa! Beleza! Hum, não pegou! Bosta! Não pegou! Ah, danada! O boneco é bem interessante, viu? O gameplay dele é muito gostosinho, cara... Ele é muito simples de jogar também... Nossa, não foi em cima... Não pegou... Ah... 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 Show de bola, mano Aquela tela de vitória dele, ó Com a explosão do Psycho Power Você e seu veneno me fazem lembrar De outra figura deplorável Será que, hein? United Kingdom United Kingdom Bora lá, QM As caras do Edge Achiu Vamos Ow Final Tá aí Carreguei o ataque na hora errada Toma 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 Show de bola Toma 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 Ia matar de Buenas também. Show de bola. Vamos lá. Vencei uma Kemi. Partiu para o caminhão aqui também, rapaz. Por que não, né? Mano, muito da hora o gameplay do Ed. Eu preciso fazer os desafios de combo dele ainda. Vamos lá. Atenção. Eu vou. Você é meu. 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 Tá doido? Puxei que esse caminhão não explodiu não, ui. Ficou louco. Bora. Júrizinha da massa. Dificuldade normal, obviamente, quando sou doido. Vamos lá. Vamos lá. O Flicker ataque dele com um chute forte, cara, é anti-aéreo lá, ó. Baita anti-aéreo esse. Fome. É isso aí, mano. É isso aí, mano. Eu tenho coisa que mais em volta na caixa. Boa Nossa, apertei o botão do Do Drive Rush, mas não Não, não, não Toma Show de bola, mano Eu imaginei que ela ia vir com algum tipo de ataque Eu falei, vou arriscar esse Super Art nível 1 aqui A hora Vamos lá Tinha que ser o JP, né? Psycho Power Enquanto eu estava procurando Alguém estava operando por debaixo dos panos Ah, sim Eu acho que nossos caminhos nunca se cruzaram Nossos caminhos nunca tenham se cruzado de fato Eu estava em controle dos negócios de Chateleu O prazer é todo meu Ed Olha aí, hein Olha aí, hein? Eu ouvi tudo de Chateleu Top Brass Turned Tail Depois de Bison morrer Mas você ainda Swear a lojalidade A uma O que é que você está planejando? Então aí é você o novo líder da organização Olha aí Cobrava Não, vai sair na porrada Ah, eu não vou ser peão de ninguém Você está me ouvindo como ele falou lá no teaser, cara Agora vai sair no braço, fi Vamos lá JPzão da massa sempre costuma ser chato, né? Sai Ei Ei Tchau. é o bicho chato mano tem que tomar cuidado com o jp viu ah i hate boa o finalzinho da história dele agora pessoal pouco importam seus planos pode ter certeza que eu vou impedir isso vou pedir você né nice e all of a sudden we had a aim they call us neo shadow lu neo shadow lu leftovers of the original shadow lu are dead set on making me bison successor then you have pumps like jp scheming away in the shadows and i say bring it on that's their game then we'll give this neo shadow thing a go e vai entrar nessa história da neo shadow lu are on the table we'll set the rules we're doing this we're doing my way doideira demais thanks for playing eu agradeço street fighter 6 e capcom aí manos bom galera é isso eu só queria trazer pra vocês aqui mesmo modo arcade completo pra gente poder conferir um pouco do gameplay do edge ali né o pouco que eu treinei com ele aqui até o momento pra entender os golpes dele e também a gente vê essa historinha do personagem do street fighter 6 espero que vocês tenham curtido aí pessoal deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam de tudo que foi mostrado aqui do gameplay dele da historinha e como é que tá a expectativa pra vocês experimentarem o edge aí logo mais no street fighter 6 eu vou adorar ver os comentários de todos aí meus amigos e mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele like zão maroto se inscrever no canal ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí até mais e fuemos meus amigos